Então, assim, se proclama o resultado da unanimidade. Pela ordem, excelência. Boa tarde, doutor. Pela ordem. Não seria... Porque a vossa excelência pediu a vista e disse que, inclusive, mudaria o voto. E mudou, efetivamente. Então, efetivamente, tem o direito, senhor, a sustentação oral. Não, senhor. Sim, o senhor conheceu e julgou o procedimento. E deu provimento ao segundo agravo, excelência. Não é o senhor que dita as regras. Não, eu não estou ditando as regras de nenhuma. Isso é o devido processo legal. Não sou eu estar na Constituição. Não foi eu que criei, foram os constituintes, na verdade. Vossa excelência, assim como eu, assim como essas crianças e adolescentes que aqui estão, todos devemos respeito à Constituição. Inclusive, vossa excelência. Exatamente. E por não termos hierarquia entre nossas funções, vossa excelência tem que acolher também o direito e uma prerrogativa de poder defender as razões do meu recurso. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei e eu não posso dar privilégio ao senhor se a lei processual e o regimento interno não permite o advogado falar depois de já ter feito a sustentação. O resultado é esse. Eu fiz a sustentação quanto ao que o senhor negou o provimento. O senhor não se recorda. Ao que o senhor deu o provimento, por óbvio, eu não fiz a sustentação. Do que foi decidido... O senhor disse que negou o provimento a ambos os recursos aqui agora, não foi isso? Do que nós decidimos, cabe recurso. O senhor alterou o voto. Eu tenho direito à sustentação oral. Negativo. O senhor agora está ditando regras? O senhor mudou a lei? Com base em que? Vossa Excelência alterou as regras do jogo da legalidade. Com que autoridade o senhor fez isso? Como desembargador presidente da terceira turma do Tribunal Regional Trabalho da Terceira Região. O senhor está acima da Constituição, então. O senhor está acima da Constituição, acima dos seus pares, acima deste advogado de qualquer outro. O senhor já está sendo processado criminalmente, por ter praticado desagato e injúria a esse tribunal. O senhor parece que, infelizmente, não respeita e não utiliza aquilo que talvez tenha aprendido. O senhor está gentilmente convidado a se retirar do recinto. Não estou convidado, não, porque eu tenho direito e vou realizar a sustentação oral. A menos que o senhor queira decretar minha prisão de forma ilegal. E decreto a de vossa excelência também. O senhor está convidado a sair acompanhado pelo nosso ilustre segurança. Não, não vou sair. O senhor vai decretar... Se o senhor decretar minha prisão de forma ilegal, eu decreto a do senhor. Ô, Carlos. Porque os adolescentes precisam saber que todos podem dar voz de prisão quando presenciarem o crime. Tem esse direito também. Doutor, vamos lá? No caso de flagrante. Então, vossa excelência também está presa em flagrante de delito. Doutor, vamos lá? Por abuso de autoridade em flagrante de delito. Tem voz de prisão desembargador. Doutor. Um advogado ou um cidadão pode fazer isso. Vamos dizer? O senhor também... O senhor também vai querer... Não, eu estou fazendo meu trabalho. Você não pode me tirar daqui a pouco. Ô, Carlos, faz o seguinte... Vossas excelências permitirão isso? Carlos, faz o seguinte... Essa balbúndia... É comunicar com a portaria para trazer uma viatura da Polícia Federal. Vossas excelências permitirão isso? Vossas excelências, infelizmente, não podem fazer nada tendo em vista o conhecimento que tem da Constituição e das leis deste país? Ou não estamos mais no Brasil? Eu não devo satisfação a você. Eu estou fazendo meu trabalho. Eu não vou sair daqui sem antes realizar o meu trabalho. Você vai me prender de forma ilegal? Você vai me prender de forma ilegal? Vossa excelência, não tem que me acompanhar. Então é mais um processo que o senhor vai responder. Vossa excelência tem que nos acompanhar. Ou não conhece de norma de processo penal. Ou não conhece. Vossa excelência, conhece? Não vou sair sem antes realizar o meu trabalho, meu caro. Me respeite. Me respeite. Vocês todos me respeitem. Tem 10 anos que estou sofrendo por uma profissão que a duras penas exerço. Mas estudei e paguei para isso. O salário não foi mamando na teta do Estado, não. Vossas excelências têm que respeitar isso. São obrigadas a isso. Posso aqui estar excedendo, mas em razão do excesso que vossa excelência está cometendo, presidente. E todos vocês aí se omitindo a isso. Senhor presidente, vamos suspender a sessão? Proponho suspensão da sessão. Eu acato a sugestão do desembargador Danilo. Está suspensa a sessão. Vamos descer para a gente? Não, não vou. Sem antes realizar. Se eles se retirarem, eu sairei. Assim que eles se retirarem, eu sairei. Você vai me pegar a força? Vai me prender a força? Então, eu também dei voz de prisão a ele.